Energia, agonia, serena, fria, feria, pagueia, amor, e flor, um beija, flor, serena, agonia, Em sombra e agonia, felicidade alcançaria, em sombras noturnas ao luar, a esperança eterna de te encontrar. Energia, agonia, serena, fria, serena, agonia, amor, e flor, um beija, flor, serena, agonia, Em sombra e agonia, felicidade alcançaria, em sombras noturnas ao luar, a esperança eterna de te encontrar. Energia, agonia, serena, agonia, serena, agonia, felicidade alcançaria, em sombras noturnas ao luar, A esperança eterna de te encontrar.